Dessa cena você lembra. Dessa aqui, você provavelmente também. Mas agora eu te questiono, que Pelé esqueceu de dar a bandeirada na hora certa, todos sabemos. Foi distração. Mas como foi o dia que fez com que Gisele Bündchen acertasse a hora de tremular a bandeira quadriculada para o Juan Pablo Montoya? Ah, esse merece uma rebobinada. Pelé foi convidado para dar a bandeirada do GP do Brasil de 2002 um dia antes da prova. Não deu para treinar o atleta do século, pelo jeito. O combinado foi Carlos Montanier, diretor da prova, dar um toque na perna de Pelé. Ele deu. Pelé sentiu. E olhou para trás. Perdeu a passagem de Michael Schumacher. Tudo bem, serviu como aprendizado. E em 2003 não teve bandeirada? Assista ao episódio número 3. Em 2004, foi hora de inventar moda de novo. Gisele Bündchen foi convidada. Ela topou. E o melhor, ela nem sabia o que tinha acontecido com o Pelé dois anos antes. Agora, para confirmar todas as histórias e as perguntas que farei sobre Gisele Bündchen, trarei aqui nesse estúdio uma fonte jornalística confiabilíssima. O mito do jornalista esportivo de automobilismo no Brasil. Vitor Martins, palmas para Vitor Martins. Gisele Bündchen foi convidada com mais antecedência do que Pelé? Sim. Gisele Bündchen deixou de ir ao evento em Londres para dar a bandeirada? Chique erre, mano. Sim. Gisele Bündchen prometeu ficar ligadinha e não repetir o que Pelé fez dois anos antes depois de ficar então sabendo da história? Sim. Gisele Bündchen deixou, como diria Galvão Bueno nos primórdios, Michael Schumacher andar tranquilamente pelo paddock, já que todos os jornalistas e fotógrafos a cercavam? Sim, ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Antes da próxima pergunta, você use sua imaginação. Essa batata na verdade é uma coxinha, um quibe, quem sabe um croissant. Gisele Bündchen comeu salgadinhos e bebeu refrigerantes? Pô, tá coca, não gosto de coca. Enquanto dizia a todo mundo que não é porque é modelo que não pode comer essas coisas? Ai, você imagina como eu sou modelo, só com uma pasta? Tá muito enganado, como que tu vai? Gisele Bündchen avisou seu staff que estava apertado e queria fazer xixi? Sim, você na frente sempre. Gisele Bündchen andou pela sala mancando pra mostrar a todos os presentes que tinha acabado de cair no cavalo? Sim, é guinha pocotó. Né, Berton? Berton? Gisele Bündchen revelou que pensou que ia morrer por causa dessa queda? Sim, mas passou. Gisele Bündchen ignorou a corrida por 25 minutos pra dar uma entrevista ao Estadão? Sim, foi uma escolha muito difícil. Gisele Bündchen revelou que não assistia a Fórmula 1 desde a morte do Senna? Sim, é porque ela não achava na Sky. Gisele Bündchen foi chata e zoou os fãs que bebiam cerveja desde as 11 da manhã? Sim, é porque ela estava em outro fuso, então ela não sabia o horário. Gisele Bündchen prometeu que Rubens Barrichello venceria o próximo GP do Brasil? Sim, e ele não cumpriu. Gisele Bündchen chamou o Kimi Raikkonen de babaca por ter ultrapassado o Rubens Barrichello? Sim, o Raikkonen pode ser babaca, mas ele bebe antes das 7. E por fim, virou notícia. Agora pela coisa certa. Como diriam por aí, Gisele Bündchen teve um grande dia. Gisele Bündchen.